Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Alexandre Antônio é meu nome. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Rapaziada, domingo, dia de live, todo mundo sabe, após o jogo Fluminense-Esporte, Esporte Fluminense, porque é lá em Recife, vai ter a nossa live. E o André vai dizer os cinco finalistas para vocês poderem ir lá botar e vocês que vão escolher quem vai receber a camisa nova do Fluminense, a camisa Tricolor, a número 1 da Umbro, novinha e folha para você. Então vamos lá, vamos participar da nossa live, vamos saber quem são os cinco finalistas para ajudar um deles a ganhar essa camisa. Então não perca nossa live, todos presentes, para a gente trocar aquela ideia e analisar o jogo Esporte Fluminense pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos para o vídeo de hoje sobre especulações, surgindo o nome, o Fluminense está procurando o centroavante e o empresário começa a oferecer um monte de jogador, fala, não aparece nomes na imprensa, só que esse nome que apareceu é muito estranho, daí tem coisas que não estão fechando nessa história. Porque no dia anterior, até no meu vídeo passado, eu falei de uma notícia do repórter Caio Blois, em que ele disse que o Fluminense busca um centroavante jovem, com características próximas do Evanilson. Eu até questionei no vídeo passado, busca um centroavante com as características do Evanilson, mas o centroavante que o Fluminense havia descartado, que é o Ignacio Ramírez, a desculpa de descartá-lo é de que ele não tinha velocidade e era ruim na bola aérea. Eu falei, pô, o Evanilson não é bom de bola aérea e também o seu forte não é velocidade, mas tanto o Ignacio Ramírez como o Evanilson são goleadores, sabem fazer gol. E agora tem a especulação da possível contratação do Luca, justamente Luca, que jogou pela Ponte Preta, jogou pelo Corinthians, jogou pelo Bahia, e esse Luca viria justamente para fazer a função do camisa número 9. Uma coisa não está fechando com a outra, porque o Luca, de característica, ele é ponta esquerda, ele joga aberto pela esquerda, ele não é centroavante. Ele quebra o galho ali na função do centroavante, mas não é o forte dele. E muito menos fazer gol. Se for para fazer gol, trazer um cara para substituir o Evanilson para ser o goleador do time, é melhor trazer o Ignacio Ramírez, que sabe fazer gol. O Luca não é o forte dele. Ah, mas e o Luca? Ele é bom na bola aérea? Também não é bom de bola aérea. E o Luca? Pelo menos ele é veloz? Tem velocidade? Como é uma das exigências da diretoria para trazer esse jogador? Não. O Luca também não é veloz. Então, não é um jogador de velocidade, não é um jogador bom na bola aérea, e não tem o talento que o Evanilson tem, e o Ignacio Ramírez, que pelo menos é o que ele está mostrando no Uruguai, tem de ser o quê? Bom finalizador. Então, é uma contratação que ninguém está entendendo. E outra coisa, segundo a reportagem desse mesmo aí, o Caio Blois, o Fluminense procura um centroavante jovem, com as mesmas características do Evanilson, com idade baixa, na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos, para substituir o garoto. Pelo que eu sei, o Luca tem 30 anos, está partindo para 31. Então, jovem não é, veloz não é, e bom de bola aérea também não é, e também sou forte. Não é a finalização. Então, é o último jogador que eu pensaria na minha vida para substituir o Evanilson. E tem outra coisa aí no histórico dele, que deixou a torcida, tricolou um pouco irritada, e tem muita gente na rede social, cheando dessa possível contratação. Pelo que diz a notícia, o Fluminense já procurou até um empresário do jogador, para ver como é que pode, ele está jogando lá no Catar. Já está há um tempo lá no Catar, está longe dos olhos da rapaziada aqui do Brasil, mas o Fluminense já procurou seu empresário para saber da viabilidade de trazer esse jogador, e a torcida do Fluminense está muito chateada com isso, porque nós queremos realmente um camisa 9, um goleador, um cara que saiba fazer o gol. Quando a diretoria tricolor disse que ia procurar esse centroavante no mercado sul-americano, muitos pensaram no argentino, no uruguaio, paraguaio, enfim. Mas um jogador brasileiro, de 30 anos de idade, que não jogou bem no Internacional. Justamente o Internacional de Odaí Hermann, na época que ele estava lá no Inter, e que esse jogador, o Luka, seria uma indicação do Odaí, por favor, né? Chega de indicações do Odaí, já basta o Danilo Barcelo que ele indicou. Então não é o forte do Odaí. Escalar time, fazer substituição e, pelo visto, também indicar jogador. Se é verdade que ele indicou o Luka, é mais uma bola fora do senhor Odaí. Por favor. E o Luka jogou com ele lá no Internacional e por isso que o Odaí está pedindo a esse jogador. Espero que ele não fique insistindo, como ele insistiu na contratação do Danilo Barcelos. Por favor, ninguém aguenta isso. Só que tem no histórico uma coisa que faz a torcida virar a cara para essa contratação, além de ele não ser um bom finalizador e não vai resolver os problemas de gols no Fluminense. Se for isso, meu amigo, tem John Kennedy e Samuel Granada, bota os garotos para jogar. Os caras têm 20, 19 anos de idade. Se for isso, se for finalização, pega os garotos da base para resolver o problema. Outra coisa que está levando, movimentando essa onda de rejeição a esse centroavante é que em 2017 o Abel Braga estava no Fluminense e o Gustavo Scarpa estava em letígio com o Fluminense, querendo ir para outro clube, brigar na justiça, esse negócio todo. E surgiu a oportunidade do Gustavo Scarpa ir para o Corinthians. Aí o Abel Braga pediu o volante Felipe Bastos e pediu também o Luca, centroavante, esse mesmo centroavante, barra, ponto esquerda, o melhor, ponto esquerda, quebra-garb de centroavante. Ele era jogador do Corinthians e estava emprestado na ponte preta. Daí o Abel deu essa ideia, olha, libera o Gustavo Scarpa lá para o Corinthians e traz esses dois jogadores para cá. E a negociação não aconteceu porque justamente o Luca, que hoje o empresário dele está batendo na nossa porta para ele vir para o Fluminense, se recusou em jogar aqui no clube. E daí a coisa com o Corinthians não rendeu, daí o Gustavo Scarpa acabou indo para o Palmeiras e está encostado lá no banco de reserva do Palmeiras. Mas ele estava envolvido nessa negociação, possível negociação. Viria para cá o Felipe Bastos, mas ele se recusou a vir e o negócio não foi para frente por causa disso. E agora a torcida do Fluminense pegou o ranço com ele e está rejeitando essa possível contratação. Não vai resolver o problema. Se era para trazer o Luca, era melhor ter investido no Ignacio Ramírez, que pelo menos é finalizador e faz a função de nove. É nove por características. E são coisas que a gente não consegue entender e compreender desse suposto scout do Fluminense. Parece que o Fluminense não vai atrás dos jogadores. Parece que os empresários batem a nossa porta porque isso é coisa nítida de empresário oferecendo jogador. Então para que scout? Um scout que não trabalha, um scout que fica sentado na cadeira esperando que o empresário jogador venha mostrando foto, mostrando DVD. Aí, quer meu jogador ou não quer? Então não é scout, amigo. Isso aí qualquer um pode fazer. Rapaziada, muito obrigado. Não se esqueça da nossa live. 22 horas do domingo. Muito legal. Aguardo vocês aqui para participarem. Eu, minha esposa e meu filho estaremos juntos aqui para falar de Fluminense. E desse jogo, Esporte Fluminense. Estão todos aqui. Um beijão no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe. Fluminense. 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 Valeu!